Bom dia, Goiânia. Eu sei que está todo mundo um pouco cansado aqui do dia inteiro, mas eu queria um bom dia, sim, de quem gosta do presidente Lula e quem cultua a cultura da paz. Bom dia, Goiânia. Agora foi bom. Eu queria dizer da minha alegria de estar aqui, quero cumprimentar o prefeito. O prefeito Rogério Cruz, que nos acolhe na sua cidade, abraçar o vice-governador Daniel Vilela, filho de um grande brasileiro, Anguito Vilela, que fez história no estado de Goiás e no Brasil. Meus cumprimentos a toda a sua família e a memória do seu pai. Quero cumprimentar Zara Figueiredo, que aqui representa o ministro Camilo Santana, que ao lado do ministro Flávio Dino, são parceiros desse projeto, Caravanas pela Paz, e que não puderam estar aqui nesse momento, mas que estão de corpo e alma nesse projeto. Eu quero cumprimentar minha querida companheira, deputada federal, Adriana Cosse, orgulho do nosso partido. Adriana, a primeira vez que eu estive em Goiânia, acho que foi em 1992, eu era líder estudantil, vim para o Congresso da Uni. Eu acho que seu pai era o prefeito daqui. Eu acho que seu pai era o prefeito daqui, se eu não me engano. Quero cumprimentar Cida Gacês, secretária municipal, que pilotou aqui e liderou esse processo de organização desse dia de hoje. Quero lhe cumprimentar e lhe agradecer. Quero abraçar Miriam Paiva, diretora da escola Dom Tomás Balduíno. Eu vi que o DNA dela é de professora como eu, que ela estava ajeitando ali os capoeiristas, eu usei o cuidado com as nossas crianças. Muito obrigado por nos receber aqui na escola Tom Tavra Baduíno. Quero cumprimentar o Hélito Bessa, que é secretário municipal de educação, Jade Beatriz, presidenta da UBS. Cadê ela aqui? Nossa presidenta da União Nacional dos Estudantes Secundaristas. Eu vim disso aí, eu fui líder estudantil, fui presidente do DCE da minha universidade, fui da Uni. Muito respeito pelas entidades estudantis, que bom que vocês, a UBS e a Uni, estão aqui construindo conosco esse projeto. Quero cumprimentar o Nilson Júnior, que representa aqui a gloriosa União Nacional dos Estudantes. Cumprimentar Marcos Barão, presidente do Conselho Nacional de Juventude. Arnaldo, reitor da Universidade Unio Araguaia. Quero cumprimentar a minha companheira de tantas batalhas e lutas, a vereadora Cátia Maria. Em nome dela, cumprimentar todos os vereadores aqui da cidade de Goiânia, que estão aqui presentes. Eu vi o vereador e a vereadora ali. Já foram embora ou não? Não, estavam aqui. Ah, está ali, está ali, está ali. Satisfação recebê-los aqui. Quero cumprimentar o deputado estadual Antônio Gomidi, a deputada estadual Bia de Lima. E quem é que está mais? O Rubens está aqui também, deputado estadual. É uma satisfação estar com vocês aqui. Queria abraçar o Ronaldo Sorriso, que é o secretário nacional de juventude do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, que coordena esse projeto. Em nome dele, cumprimentar todas e todos os funcionários, funcionárias, companheiros e companheiros do Ministério que estão nessa missão. O Ronaldo Sorriso é um jovem da periferia do Rio de Janeiro, negro, e que está fazendo um trabalho, iniciando um trabalho como secretário nacional de juventude. do Brasil. Eu quero ser muito breve, mas dizer a vocês que a vida, ela é feita de dor e de alegria. O que levou a esse momento de colocar esse projeto em prática foi um momento de dor. foi um momento de muita dor, de um ato impensável que poderia acontecer no Brasil. Alguém pular o muro de uma escola e assassinar crianças indefesas com uma machadinha. Isso, quem é pai, quem é mãe, sabe a dor que é isso. Aquele foi um dos dias mais tristes da minha vida. Porque você olha e você sente a dor, quem tem filho sabe, se fosse comigo, né? Se fosse com a minha filha, com o meu filho. Então, foi uma cena muito triste da história do nosso país. E isso é um pouco, é um pouco o acúmulo do ódio que foi disseminado no nosso país nos últimos quatro anos. O Brasil não tem cultura da violência, não tem cultura de invasão de escolas, de extermínio de crianças. O Brasil tem uma cultura da paz, da alegria, do amor de um povo ordeiro e trabalhador. Infelizmente, vários episódios têm acontecido nesse país, estimulado por essa cultura do ódio que se instalou no nosso país. E Goiás foi vítima disso. Foi vítima de episódios parecidos com aquele outro. Por isso que nós resolvemos começar a caravana pela paz nas escolas, pela cidade de Goiânia e pelo estado de Goiás. E que Deus e a história que fosse na escola de Dom Tomás Balduini. Que foi um grande brasileiro que pregou a cultura da paz. E quis Deus e a história que essa escola também ficasse numa área construída com projetos da minha casa, minha vida, que leva casa popular para brasileiros e brasileiras que não têm teto e que, ao final de um dia de jornada, não têm o seu teto para, com sua família, descansar e pôr as energias para continuar a sua jornada de trabalho. Aqui foi uma das últimas obras que o presidente Lula inaugurou no seu segundo mandato, em 2010. E eu vou dizer a ele do carinho e do amor com que nós fomos recebidos aqui, porque representamos aqui o projeto do presidente Lula e representamos aqui o presidente Lula. Quero agradecer o carinho e a atenção de vocês nesse momento. Quero dizer a vocês que nós vamos rodar esse Brasil conversando com os estudantes, com as famílias, com a sociedade, sobre a importância da cultura da paz. Esses episódios que aconteceram, eles atingem a sociedade como um todo. E as ações para enfrentamento desse tipo de violência não é uma ação que cabe apenas ao governo federal, ao governo municipal, ao governo estadual. Essa é uma ação que tem que ser feita em conjunto. Sociedade, os governos, os seus entes federados, as escolas particulares, as empresas da educação, que nós possamos ter uma ação conjunta para combater a violência e para levar segurança às escolas. Eu sei que aqui em Goiás tomou-se iniciativas muito eficientes de ação no combate à violência. Nós temos que ter, e o governo federal fez ações muito fortes de liberação de recursos, de incentivo a uma segurança mais ostensiva, mas o fundamental é o diálogo. É a educação, é a conversa, é a escola ser povoada pelo bem, pelas famílias, pela cultura do seu entorno. Nós vamos fazer essa jornada pelo país nas escolas públicas, para que juntos nós possamos dar um grito de conscientização, de chamar as pessoas para enfrentar esse problema conjuntamente. Nós temos uma coisa muito séria nos tempos atuais, que são as redes digitais. Elas são muito importantes. Se você olhar, eu acho que a gente não consegue mais viver sem as redes digitais. Há algum tempo atrás, a gente não tinha celular. Para quem é um pouco mais coroa como eu aqui, acha que nós não tínhamos, às vezes, não tínhamos celular. E nós nos comunicávamos. Não tinha redes sociais e nós nos comunicávamos. Hoje, a revolução é por minuto, é por segundo, nas redes sociais e nos telefones celulares. Essa é uma realidade que veio para ficar. O que a gente tem que fazer é ter um controle social disso. Tem que ter regras bem objetivas. Tem que ter um controle sobre o que as grandes plataformas fazem. Porque não é possível que uma plataforma possa deixar divulgar conteúdos como de pedofilia, como de ensinando a crianças a assassinar, como divulgando a cultura do nazismo, do fascismo. É necessário que esses conteúdos sejam tirados de circulação e os seus responsáveis sejam punidos. que tenham uma legislação rigorosa, que possam punir aqueles delinquentes que utilizam das redes digitais para chegar na alma e na cabeça de inocentes, de pessoas inocentes como as crianças. É fundamental também que nós, pais, mães, possam acompanhar os seus filhos. Muitas vezes, a gente, de forma impaciente, ou pelas longas jornadas de trabalho, às vezes, deixa o filho com o celular, quem tem condição de ter, para poder se livrar do diálogo e deixar o menino quieto. Eu acho que a conversa teto a teto ainda é a coisa mais importante. Acompanhar o filho, dialogar, ver o que está sendo feito e estimular a cultura da paz. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e de começar essa jornada por Goiânia e aqui nessa escola, com tantos símbolos. Uma escola pública que leva o nome de um grande cidadão, numa área tão importante para o povo e no Estado que nós sabemos que foi vítima desse tipo de violência. Então, nos ajudem e vamos construir juntos a cultura da paz. Viva a caravana pela paz nas escolas. Muito obrigado. Muito obrigado.